Montar uma mala de viagem prática de verão não depende só daqueles básicos que combinam com tudo. Precisa também daquelas peças super especiais que a gente consegue transitar a roupa em situações além da areia. Eu sou Bia Paz de Barros, vou te mostrar que é possível sim e ainda a gente vai fazer bonito. Se tem uma coisa que é coringa pra você levar é um belo de um maiô, mesmo se você não curtir muito usar assim pra tomar sol. Com o almoço mais arrumado, com uma parte de baixo assim bem ampla, fica maravilhoso e a pantacoura aí é perfeita. O importante é que seja um modelo um pouco mais fechado que eu acho que combina melhor com a sofisticação desse tipo de calça. Qualquer peça assim esvoaçante, tipo essas saídas de praia, tem um impacto lindo por cima de um biquíni. Agora imagina o que ela pode fazer por você por cima de um vestido assim de malha um pouco mais simples. Legal aí que você case o comprimento dessas duas peças e se a saída for fechada, você pode usar ela aberta, dá só um nozinho do lado, faz as vezes de um colete. E não podia deixar de falar do biquíni. E quer ver ele entrar super disfarçado? Com qualquer peça de cintura bem alta, nesses modelos tipo top, tudo em tons bem próximos, pra ele entrar assim com quem não quer nada. Agora é só curtir esse calorzinho bom, mas antes curte esse vídeo, se inscreve no canal e conta pra mim qual o seu destino preferido de verão. Um beijo e até a próxima!